O que a gente anda fazendo com o nosso tempo? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. O que você tem feito com o seu tempo? A gente perde tempo com tanta coisa. Dá tanta coisa pra gente perder tempo. Mas, sei lá, bicho. Parece que o tempo anda mais curto. E não é porque a gente tem falta de tempo. Parece que é algo que as pessoas que sabem não querem deixar a gente saber a verdade do que está acontecendo. O que você tem feito com o seu tempo? Eu tenho feito pouca coisa. Espero aproveitar bem melhor. Valeu.